Fala, parceiro! Olá a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a parceria da Renascer por nos ter proporcionado um nível de preenche praticamente de mais de 89%. Isso pra gente foi muito importante, do Toro Pancho. Então, queria agradecer a vocês todo esse empenho, todo esse carinho e que contem com a Vila Matarazzo sempre. Abraço a todos.